Olá, sejam bem-vindos a mais um Q&A da GlobalData. Neste episódio vamos continuar a responder às questões que os clientes nos colocam nas redes sociais. O computador Global Gamer Level 2 Powered by Asus roda CSGO na boa. Estou a pensar em comprar um. Ele vem com software instalado. O computador Global Gamer Level 2 roda perfeitamente CSGO, assim como qualquer outro jogo da atualidade. O conjunto i3-6100 mais uma GTX 950 dá um computador de uma gama média alta capaz de correr qualquer jogo. No caso específico do CSGO, pode contar com uma média a rondar os 180 frames, só de mais quanto tem menos jogadores ou menos quando há Dust e afins. Nenhum computador global vem com o sistema Windows pré-instalado. No entanto, na página do seu PC, poderá escolher essa opção. Ou seja, tem uma lista de produtos onde poderá adicionar o sistema operativo e o valor será automaticamente acrescentado ao total. Qual é a diferença entre a GTX 1080 Founders Edition e a GTX 1080 mais barata? A GTX 1080, que agora estão a sair mais baratas, são versões personalizadas pelas marcas parceiras da NVIDIA com várias features extra. Todas elas apresentam coolers aftermarket. Uns com LEDs, outros com mais ventoinhas, mas todos eles personalizados. Muitas delas vêm também com o overclock de fábrica ou a possibilidade de puxar pelos clocks da mesma. Isto, no entanto, representa um maior consumo, o que pode justificar a presença do conector PCI extra, como podemos verificar na Computex 2016. O PCB das mesmas também é muitas vezes personalizado, de modo a ter a maior eficiência possível. Vêm também com um backplate, muitas vezes com LEDs ou mesmo com desenhos. As versões Founders Edition irão estar à venda durante o mesmo período de tempo do que as versões aftermarket das marcas. Olá, Global Data. Gostaria de saber se os portes de envio também estão disponíveis em outros países, nomeadamente a França. A Global Data trabalha com uma transportadora que faz entregas para toda a Europa. No entanto, para envios para fora de Portugal continental, terá que nos enviar o e-mail para nós pedirmos cotação para os portes, porque é necessário ter em atenção o volume, o peso e também o seguro extra. Com estes dados, a Global Data depois informará ao cliente do prazo estimado de entrega e do valor final da encomenda já com os portes incluídos. Bom, espero que tenham ficado esclarecidos. Não se esqueçam de deixar as vossas questões nas redes sociais, Facebook, Youtube ou mesmo por e-mail. Até à próxima!